Tô aqui na rodoviária e sabe onde a gente vai? Na Anri Tour de Cruzilha Lembra do vídeo que eu fiz da Anri Tour naquele outro vídeo que eu fiz do Buscar? Aquele de 2020 que foi um pouco curto que eu gravei na rodoviária Ainda vai nos dois ônibus Um G6 Com Wi-Fi 4G E um Buscar Vamos nessa Que Deus nos abençoe nessa jornada